Mas não existe isso. Então você tem que, olha, você tem que estar bem articulado com todos os resultados apresentados na aula passada para entender os resultados da aula de hoje e saber como usar esses resultados. Essa integral, ela diverge. Pegar a imprópria. Imprópria no zero. Aqui a imprópria só e mais infinita. Você tem que saber quando é que uma integral imprópria converge no intervalo considerado. Você tem os intervalos considerados, onde a função que você está integrando é contínua. Quais são os intervalos? Quais são? A mais infinito, onde ela é contínua aqui. Qual é o outro intervalo? Qual é? A, B, onde ela é contínua aqui e o limite, e o seu limite, com o X tendendo a P pela esquerda, não é o número real. Ou a variação, que é A aberto, B fechado. Qual é o outro tipo de integral imprópria? E você tem que decidir se ela converge ou não. É quando a função é contínua em R. Quando é que ela é integrável? Ou seja, quando é que a integral imprópria de menos infinita a mais infinito converge? Integrável em R. Você tem que estar lá. Expliquei. Está nas notas. Foi explicado hoje. Qual é o outro tipo de integral imprópria? Qual é? A, B. Onde a função que você está integrando é contínua aqui. E não existe os seus limites com o X tendendo a A pela direita e B. Não existe, não. Não são números reais os seus limites com o X tendendo a A pela direita e o X tendendo a B pela esquerda. E por fim, imprópria vírgula. Ela é contínua nesse intervalo, a função que você está integrando. E não existe o seu limite com o X tendendo a A pela direita. Estude cada caso. Tá? Memorize-os. Tá? Bota na massa do sangue. Pra você fazer esse tipo de articulação aqui. Pra usar o teste da comparação. Nem sempre, ó. Preste bem atenção. Esses dois exemplos mostram. Eles nos mostram que nem sempre você faz a comparação. no intervalo onde é feita a integração. Nem é necessário. Tá? Nem é necessário e muitas vezes não é possível. Não é possível nem necessário. Tá aqui, ó. Você tem aqui, ó. Convergência, ó. Você levou pra esse intervalo aqui. E quando chegou aqui que converge, aí usou o resultado da aula anterior pra afirmar que aqui converge. Entendido? Pronto. Alguma dúvida? Pode encerrar aí. Tá bom. Pronto. Pronto. Obrigado.